Bom dia, bom domingo aí a todos vocês, chegamos aí no domingo de dia das mães, talvez um dos dias das mães um pouco triste, um pouco cinzento, né? Pela situação que a gente tá passando, pela situação que a gente tá vivenciando, vivendo nesses tempos de hoje, né? Enfim, mas tudo vai ficar bem, tudo vai voltar ao normal, né? Quero aproveitar este domingo aí, de dia das mães, e passar uma mensagem que faz tempo que eu venho querendo abordar esse tema. Eu, meu carro forte se tornou ultimamente, é claro, fazer a marração amorosa, salvar casamentos, salvar relacionamentos, né? Fazer trabalhos pra linha de pactos, isso aí sim vem se tornando ultimamente, esses últimos dois anos, algo que eu venho trabalhando muito, mas o que eu quero, o que eu quero contar pra vocês hoje é que, não por ser o dia das mães, né? Não por ser o dia das mães, mas se você parar pra analisar aí as pessoas de terreiro, né? Eu fico muito em terreiro, sou convidado bastante pra ir em terreiros conversar, enfim, dialogar, levar um pouco mais, né, de conhecimento. Então, eu volto esse Brasil inteiro aí, alguns países aí, levando um pouco daquilo que eu conheço, um pouco daquilo que eu sei, um pouco daquilo que a África me ensinou, eu aproveito esse dia, esse dia de hoje, dia das mães, né? Pra conversar com aquelas pessoas que tem o hábito de dizer, ah, eu sou filha de Oxum, ah, eu sou filha de Iemanjá, ah, eu sou filha de Maria Padilha, né? Esse povo que sempre se propõe um título aí, quando não coloca um título vai dizer, ah, eu sou filha de tal mãe de Sano, né? Eu sou filha de tal, né? Então, minha filha, você lembra que nesse dia que você tá dizendo aí, que hoje aí, né? Você passa o ano inteiro dizendo que é filha de Lano, filha de Ciclano, Mas a merda é que você só lembra, né? De prestar uma homenagem, de acender uma vela, de levar um agradecimento, quando a água bate na tua bunda Te digo mais, depois que a água abaixa, esquece de agradecer Pra você que é filho de Santo, que é filha de Santo, seja filha de Santo todos os dias da tua vida E ter ser uma filha de Santo não vai te livrar dos meus problemas Ah, porque eu sou filha de Maria Padilha, problema nenhum vai pegar no mundo Vai sim, minha filha, vai, vai E vai pegar problemas muito maiores do que de qualquer outras pessoas A diferença é que se você tiver em dia com a sua mãe de Santo, ou com o seu pai de Santo, tá? Se você tiver em dia com o seu orixá, com a sua pombagira, com o seu eixo O que vai mudar na sua vida, é que você vai ter força, você vai ter caminho pra vencer, tá? Quem frequenta terreiro, quem frequenta, seja na Umbanda, seja na Quimbanda, seja no Candomblé Qualquer pessoa nesse sentido, sempre terá problemas sim E sempre será perseguido por problemas Você frequentar um terreiro, ser filho de Santo, não vai te tornar mais especial Ou menos especial pra alguma pessoa O que vai te tornar diferente, o que vai te tornar forte É o teu relacionamento íntimo com o teu orixá, com o teu eixo Com a tua pombagira, com a tua mãe, com o teu pai de Santo Quando eu falo íntimo, eu não tô falando que você tem que ir pra cama com o pai de Santo Com a mãe de Santo Não, que aí você já tá indo pra uma parte que a gente diz que é sem vergonha em si mesmo Então, o que você tem que se tornar íntimo é na oração, é na fé É tão bonito a gente falar que os crentes rezam, os crentes oram, os crentes fazem jejum E eu não vejo mais ninguém de Candomblé falando do jejum O jejum sempre foi algo presente no Candomblé O jejum sempre foi algo presente nas religiões de matriz africana O povo de fé sempre foi o povo de religião O povo sempre jejuou E eu não escuto mais falar isso Você não precisa ir lá pro morro, lá pro monte Orar como fazem os crentes O que você tem que fazer é aí da onde você tá mesmo Puxar uma boa audição, puxar uma boa conversa íntima Com os teus guias, com os teus aluxares E mais do que isso, fazer o ferendo Fazer o ferendo Vai acender uma vela, vai levar uma fruta, vai levar um galo lá encruzilhado Poxa gente Acho que as pessoas não entenderam ainda Que nossa religião é procurada na hora do desespero Porque ela é diferente da do catolicismo O catolicismo vai lá Pega um terço na mão Que às vezes nem sabe rezar Vai lá e fala com a Nossa Senhora Aparecida Com a Nossa Senhora do Fátima E diz, ai mãe, se você resolver isso pra mim Eu vou te acender um aço de vela Não é assim? Não é? Não é assim? Vocês sempre estão se colocando em dívida com os santos católicos E nós, a religião de matriz africana, fazemos ao contrário A gente vai visitar a mãe, a gente leva o que? Presente Então o que a gente faz? Faz uma boa oferenda Vai visitar a Maria Padilha Vai visitar a entidade Leva Entrega E diz, ó mãe, estou te fazendo essa oferenda Você não está comprando o santo não, tá? Você está fazendo uma oferenda E dizendo Me ajuda nessa situação Por favor Né? O que você está fazendo? Você está comprando o santo Você está colocando o santo em dívida Você está fazendo uma oferenda Pedindo Clamando por uma ajuda Eu já falei isso em outros vídeos Pede para Exu, que Exu te dá Pede para sua mãe, que sua mãe te dá Sua mãe tem uma força muito grande de oração Porque foi ela que te pariu Foi ela que te... Né? Sua genitora Foi ela que te pôs no mundo Se você não tem mais como pedir a sua mãe Pode pedir para uma pomagia Pede Não tem problema não Né? Mas Né? Eu deixo aqui A seguinte A mensagem A tua fé Sempre será O teu escudo Independente de você Ser Católico De você ser evangélico De você ser muçulmano Ou de você ser religião De matriz africana A tua fé Sempre será O teu escudo Eu passo esse Esse dia de hoje Para dizer a vocês Um feliz dia dos mães Que a mamãe O chum Que a mamãe Imanjá Através O sinário Né? Bençoe cada um De vocês E tantas outras mães De santo Que temos Né? Sejam lembradas No dia de hoje No Motumbaché Meu Mikuyu